Essa é uma das cidades mais frias do Brasil E essa é a minha mãe, ela tem medo do frio Medo não, eu tenho pavor Por isso hoje meus amigos vão ter que enfrentar os seus maiores medos Mas antes vamos começar pelo nível fácil né Mãe, aqui dentro tem água gelada com sal Eu só vou dar uma turbinada Aê Rodrigão Esse aqui é o nível 1 Nível 1? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Você me falou que eu tenho medo do inesperado Você não é pronto aí ô Galera, esse aqui é operando e ele tem medo de altura Eu tenho muito medo de altura, é diferente Então não, vamos pro nível fácil Aqui atrás É uma ponte de vidro Tá, agora tira a bota Tira tudo, tira tudo Pela colmeia, pela colmeia Tem que colocar isso aqui também? É melhor né Joaquim Não pode fugir tá, eu só quero que você chegue lá E olhe pra baixo O pirante não é exclusivo, tá maluco Essa grama tá muito gelada Vamos, vamos, vamos Ali o Rodrigão tá ali atrás Só que o que ele não sabe é que a gente vai passar pelo meio de 30 colmeias Mel do pólen né, Rodrigão Ô Joaquim, por que precisa desse negócio aqui? É pra assontar dele aí pra nós poder chegar na casa Eu só gosto da colmeia dos inscritos Cara, olha, eles estavam numerantes Cada um com seus medos Olha, eles foram mó tranquilo ali Ó galera, vocês não tiveram medo de ir lá não né Foi bem tranquilo Viu ó, eles não tem medo Dá ali mãe Vocês tem que ficar aqui 30 segundos, tá? Vai lá colmeia Trinta segundos, vamos lá Quantas abelhas mais ou menos vão ficar em volta da gente? Ah, mais de 3 mil abelhas 3 mil abelhas, só não é maior que a nossa colmeia Se inscreve aí, meta de likes, 100 mil Ah, eu não vou não, vou não, vou não, vou não, vou não Vai, vai, vai Calma aí, cara Vamos mais um pouquinho O Vasquinha daqui custa 10 10 segundos, velho Olha aí Meu Deus Tá de boa, Rodrigão? Eu tô tentando né Esse é o mel do pólen Meu Deus Nossa Só olha pra baixo Vai, vai, vai Só dá uma olhadinha Nossa Segura, agora você tem que segurar a caixa mel do pólen, Rodrigão Abelha rainha tá aí dentro, tá? Olha quantas abelhas tá aqui em volta Se vocês tiverem urubici e quiser mel Fala com o Joaquim aqui, galera, apicultor Valeu Aí, Rodrigão, missão cumprida, hein? Agora eu quero ver a vez da Bebel se congelar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sai, 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 sai Isso, mãe, isso foi o nível fácil No final desse vídeo ainda tem o nível difícil, tá? Nível difícil é no final desse vídeo Espera aí Nível médio Mãe, a distância entre onde a gente tá e o seu chuveiro quentinho são 100 metros, tá? Vamos lá, Rodrigão Nível médio você vai ter que usar esse negócio aqui, tá? Só coloca e você já descobre o que vai acontecer Nível 2, meu amigo Esse aqui você vai precisar de um pouco de segurança, tá? Eu acho que eu vou desmaiar Você quer mandar um recadinho pra sua mãe? Mãe, eu te amo muito e qualquer coisa é culpa do Natan Você tá fazendo com isso aqui? Você vai se transformar num boneco de neve Um jabuz, um gelo no pé Mais rápido você correr até lá Você vai passar menos frio Meu Deus, eu não sei por que eu me meto nessas histórias Não sei quantos milhões de likes vocês vão dar nesse vídeo Joga o cabelo pra frente Boneco de neve humano Tá, Rodrigão, agora vem vindo Calma, você já vai saber Você já vai saber Tá vendo esse mato aqui? Ele tá cheio de bois furiosos E mais cedo eu escondi a minha garrafinha no meio desse matagal Você tem 10 minutos pra achar E voltar Senão você não vai passar pra próxima fase Cuidado com aquele ali em específico, tá? Vai lá, vamos lá, Rodrigão Vai, Spider-Man A única coisa é que o vermelho chama a atenção dos bois E você é o Homem-Aranha hoje Show Você consegue É só manter a calma, Piraninho Só manter a calma Nossa Ah, o que você tá sentindo? Últimas palavras Frio na barriga Repio na nuca Agora eu tenho que despejar aqui Foi, foi, foi Cuida com os bois, hein, Rodrigão Cuida com os bois Mostra porque eu sou o Homem-Aranha Vamos, Rodrigão Vamos, vamos, vamos Você tá de vermelho, Rodrigão? A garrafa pode estar ali Cadê a garrafa? Meu Deus, Rodrigão Cuidado, Rodrigão Superando mais um medo Receba Tá maluco, o que que é isso? Corre, mãe, corre Corre, corre Eu quero me superar o bem sentindo Corre, mãe, corre Corre, corre Você tá chegando, você tá chegando Você tá chegando Vai, vai, vai Calma O nível difícil ainda aguarda a minha mãe Ali, ali Você achou? Mentira Mentira Vencedor O fazendeiro tá lá no fundo, Rodrigão Ele foi chamar o patrão Já tamo com a garrafinha Corre, corre, corre Corre, corre O fazendeiro tá vindo, mano Esperando Em nome da sua mãe, vou lhe dar um abraço Ele tá vivo, Ked Ele tá vivo E por mais que esses medos incomodassem Eles não imaginavam como seria o nível Mega Blaster Ultra Hiper Difícil Rodrigão, medo nível 3 Ai, ai, ai Esse vídeo tu enfrentou muitas coisas Quero saber o que que colocaram em mim aqui Não, não, esse aqui é o mais hardcore de todos, tá? Sério? Não se apavora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É o resultado daquele peásco ali Ah, fazê o que? Bem-vindos ao nível 3 Mãe, essa cachoeira aqui atrás é conhecida por ser uma das mais geladas da cidade Tá tão imaginando, cara? Nível 3, você só vai saber quando a gente tiver na ação Meta 100 mil likes Isso, é pra cá, pra cá 100 mil likes Isso, vamos Tá de boa, confia, confia Ah, é só um rolezinho de bike? É só um rolezinho de bike Boa sorte, Rodrigão Olha o meu do pole aqui, isso aí é pela colmeia Pela colmeia, Rodrigão, pela colmeia Mãe, olha pra mim Desde que eu te conheço por gente, você tem frio Daqui Daqui um ano, mas você pode continuar com esse medo Mas hoje, você vai vencer E vai pular nessa cachoeira aqui agora Agora, vai vencer o medo Na nossa frente tá uma bicicleta Só vem-vindo Isso, aqui, ó Isso, namidão Sim, de boinha É uma bike específica pra dar grau Lançamento iminente Como assim lançamento iminente? É, é uma técnica pra dar o grau A gente só vai dar uma pedaladinha Pedaladinha Só pedalar Meu Deus do céu Últimas palavras, Rodrigão Pela colmeia Vamos mandar uma energia pro Rodrigão Combinado Vai, pela colmeia Pela superação de desafios E porque eu sou doida mesmo Ok, Perano, você passou por vários medos Passei, mas foi fácil Tá, eu preciso que você tira a sua venda Tirar? E só olhe pra baixo Mas não, só não dá o grito Porque tá tranquilo Tá tranquilo Agora é a hora, mãe Vem Você vai superar o seu medo agora E daqui, esse negócio Eu não vou pensar muito Porque se eu pensar, galera, nesse gelo aqui Eu não vou Ah Me ficou comprida Tranquilo Ah Não, tá de boa Não, tá de boa Essa aqui é uma bike Na tiroleta Olha isso, mano E agora? Você tem que pedalar até o outro lado Meu Deus do céu É só assim, pedalando, tá? Tá bem tranquilo Vai até aqui, então Receba Receba Acho que essa é a hora que a gente liga pra sua mãe, né, Perano? Ah, vamos ligar, então Vamos, né? Aê, Cat! Meu Deus, querido É, duas palavrinhas pra ela Te amo Beijo Beijo Tchau Valeu Tchau, Tchau Bom demais, Coveia! Bom demais! Aí, Rodrigão, como é que foi? É isso aí, galera! Se inscreve no canal, então, e rumo a 4 milhões de inscritos, hein, galera, bora! Rumo aos 4 milhões, até a próxima e fui!